Fala bebê! E hoje eu na área mais uma vez. Hoje eu estou aqui para falar para você os 5 motivos principais para que você tenha um potezinho desse de óleo de lavanda na sua casa, no seu bolso e para onde você for. Para você ter a tira-colo. A lavanda tem sido utilizada e estimada por séculos. Desde a época da antiguidade. Tudo isso por conta do seu aroma inconfundível e seus benefícios maravilhosos. Na antiguidade, os egípcios e os romanos utilizavam ela para se banhar e para ter aquele seu momento relaxante, aquele seu momento onde ele vai estar livre de todos aqueles pensamentos negativos. O lavanda vai ajudar a acalmar. Ele é estimado por suas propriedades calmantes, as propriedades aterradoras, as propriedades que vai te deixar mais leve, mais tranquilo. O lavanda é ideal. Ela é uma planta que tem em suas propriedades poderes calmantes, relaxantes, que são as qualidades principais do lavanda. Mas aí eu vou falar para você os 5 principais pontos que você vai poder utilizar a lavanda. Que é no seu sistema nervoso, no seu sistema arterial, na sua pele, no seu cabelo e em portas e feridas abertas. Ele tem uma propriedade calmante que vai servir para acalmar todos esses 5 pontos. E eu vou falar para você de um por um o que é que ele vai fazer e os benefícios que vai trazer para você. Mas primeiro eu gostaria de te apresentar as propriedades do lavanda. Graças a versatilidade das suas propriedades, a lavanda é um óleo indispensável para você ter a tira polo. Sabe por quê? Porque este óleozinho aqui vai poder ser utilizado do recém-nascido até o idoso. São propriedades que não tem contraindicação. Para você ter a qualquer hora do dia e em qualquer momento. Todo mundo deseja ter uma sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar durante o dia. Imagina aí, você no seu pico de estresse, no seu dia-a-dia, você lá no seu trabalho, para um pouquinho, dá aquele inalado, ou utiliza o difusor pessoal e dentro desse difusor pessoal você vai colocar 3 gotinhos de lavanda, vai conseguir inalar e vai ter aquele momento de relaxamento para você. Se você durante o seu dia precisa de 10 minutinhos de descanso, de relaxamento, mas não sabe como fazer, porque a sua sensação de estresse, a sua mente está apelhada, está acelerada, não consegue descansar de maneira alguma, você precisa conhecer este óleozinho aqui e ter ele a tira polo. O lavanda é especial. Este produto aqui, ele vai ser uma mãozinha de carinho no seu estresse, na sua ansiedade, na sua insônia, em todo o seu dia. Você deseja ter uma sensação de relaxamento durante o dia, vem aqui que eu vou te apresentar este lavanda. Através dessa situação na qual estamos vivendo, temos tido cada vez mais picos de estresse, de ansiedade, até arritmia, coração acelerado, você não sabe o que é, síndrome do pânico, tudo isso por quê? Porque você está enclausurado com medo de alguma coisa e esse medo, ele vai te trazer cada vez mais pânico, cada vez mais sensação de angústia, cada vez mais sensação de prisão e este produto aqui, ele vai ajudar a acalmar a sua mente. Quando ele acalma a sua mente, acalma o seu medo, quando ele acalma todo o funcionamento do seu corpo, você vai ter uma sensação maravilhosa, mesmo dentro da sua casa, mesmo sem poder sair, você vai conseguir ter melhor concentração para poder estudar, para poder assistir os vídeos, para poder fazer suas tarefas de casa, porque muitas vezes no pico de estresse você não consegue nem conversar com as pessoas que amam dentro de casa, porque você está tão estressado, tão agoniado, que não vai conseguir manter uma conversa sabia, uma conversa amorosa com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus parentes, com as pessoas que estão dentro de casa com você. Então, foca neste produto, que este produto vai mudar a sua vida, vai mudar o quadro da sensação que você está sentindo neste momento. E aí, até mais, você ainda vai poder utilizar este produtinho aqui para marinar pratos. É, você que é dono de casa aí, gosta de fazer uma comida, você também que é um dono de casa, que agora, agora que está dentro de casa, recluso aí, está aprendendo a fazer vários tipos de receita, você vai poder utilizar ele em doces, em sobremesas, em pratos quentes, em pratos frios, e vai melhorar cada vez mais a sua alimentação e ajudando também a sua família a se acalmar, porque você utilizando ele dentro da alimentação, ele vai estar funcionando dentro do seu corpo. E uma coisa maravilhosa, todos os produtos da Duterra, ele tem um certificado CPTG, tem um certificado de grau de pureza e qualidade terapêutica. É um que te dá segurança que você pode também, não só inalar e passar na sua pele, mas também ingerir esse produto, colocando ele em alimentos, colocando ele abaixo da língua, para diversos tipos de situações que o seu corpo possa necessitar. E eu vou te ensinar algumas delas. Agora vamos para os benefícios dele. Os benefícios deste produto aqui, eles são maravilhosos. O que é que ele vai poder trazer dentro do seu corpo? Como eu falei, nós temos 5 formas de utilizar esse produto aqui e 5 formas de se beneficiar com ele. E eu vou começar pela forma principal. Ele vai te ajudar principalmente no teu sistema nervoso. No teu sistema nervoso ele vai agir em que? Na ansiedade, na insônia, arritmias, para acalmar o seu sistema nervoso central. Ele vai te ajudar a diminuir os níveis de estresse, síndrome do pânico, se você tiver muito nervoso, está utilizando medicamento para isso. Este produto aqui vai te ajudar também de maneira natural, vai ajudar pessoas que têm problemas de TDAH e também de TDAH. Isso aí, ele vai agir diretamente no teu corpo. A forma de utilizar é a forma que vai ser o diferencial para você ter resultado. Crianças que têm problemas de TDAH, crianças que têm problemas de TDAH. Tudo isso pode ser melhorado através do uso correto, da indicação correta do lavanda. Ainda no seu sistema interno, você vai poder utilizar ele para bruxismo. Não tem aquelas pessoas que ficam mordendo os dentes sem querer quando está dormindo, ou até mesmo acordado. Cólicas menstruais, você vai colocar duas botinhas dele, vai fazer massagens circulares no seu ventre e a mulher vai embora as cólicas menstruais. Esse produto, ele é fantástico, é maravilhoso. Muda completamente a vida do ser humano. Agora para a nossa pele, nosso segundo ponto. Vamos falar agora para a nossa pele. Ele vai te ajudar em alergias, assaduras, cortes, filidas, queimadura de fogo, queimadura de pele, queimadura de sol. Tudo isso ele vai ajudar a acalmar, porque ele vai ser um calmante natural. Só vai modificar a forma de utilizar. Também vai te ajudar em urticária e rubeula. Tudo isso na parte da sua pele. Agora nós vamos para a terceira parte, a parte do teu sistema arterial. Sim, ele vai ajudar no teu sistema arterial. Ele vai ajudar a controlar a tua pressão arterial. Se você tem problema de pressão alta, vai colocar, pingar duas gotinhas dessas embaixo da língua e vai utilizar ele de maneira sublingual de duas a três vezes por dia. A tua pressão vai começar a normalizar. Ele não substitui o medicamento. Lembrando, nosso produto não é remédio, não trata, não cura, nem previne nenhum tipo de doença. Mas se você utilizar as propriedades da lavanda para beneficiar o teu corpo de maneira natural, isso sim ele vai fazer. Agora vamos para a quarta parte. A quarta parte é a parte do cabelo. Você vai poder utilizar o lavanda junto com o meraleuca. Você vai colocar duas gotinhas dele, colocar na parte hidratante. Você vai poder hidratar o seu cabelo com lavanda. Você também vai poder tratar problemas de caspas e emceborréia. Quando o seu couro cabeludo está muito irritado, ele vai também ajudar a acalmar. Esse produto utilizado em conjunto como um blend para acalmar a pele do cabelo, o couro cabeludo, ele vai ser show de bola, vai ser fantástico. E a quinta parte, que é uma das principais, são cortes e feridas. Se você tiver qualquer corte aberto, qualquer ferida aberta, que não queira cicatrizar, ele vai acalmar cortes e feridas e vai, se estiver sangrando na hora, coloca duas gotinhas em um algodão, coloca em cima do corte e deixa lá que ele vai acalmar a pele, ele vai secar esse sangramento, vai estancar esse sangramento e de maneira natural, de maneira fantástica. E agora pessoal, vem a parte principal, a parte que a gente ama, que eu particularmente que é aquela partezinha do clique. Então vamos lá escutar aquele cliquezinho maravilhoso. Chegou a hora, hein? Vamos lá. Agora está aqui, ó. Vou ver aqui se está focado, vamos ver se está focado. Fechadinho, lacradinho. E vamos lá para a parte principal, que é escutar o clique. Vamos lá. Boa. Eita, cliquezinho maravilhoso. Maravilhoso. Este produto aqui, ó. Ih, desse cheirozinho aqui é maravilhoso. Ele, esse cheirinho de lavanda, ele é utilizado como perfume por décadas. Há décadas e décadas ele é utilizado como perfume nas principais indústrias de perfumaria do mundo. Os perfumes franceses utilizam demais o lavanda. Esse produto é show de bola. E você vai poder utilizar ele da seguinte forma, para você acalmar. Está ansioso? Está com um pico de estresse, ansiedade, arritmia, tudo? Coloca aqui, ó. Duas gotinhas. Uma, duas gotinhas. Vai passar a palma da mão, uma na outra. Passa uma palma da mão na outra. Faz uma conchinha aqui, ó. Está vendo como ele fica molhadinho? Faz uma conchinha. Respira, puxa profundamente, segura e solta. Você vai fazer isso por dez vezes. Na quinta vez, você vai passar novamente uma mão na outra, que é para ativar novamente os olhos, o poder do óleo e vai inalar novamente. Então, pessoal, Henry John vai sair da área agora, vai se beneficiar com as oito respiraçãozinhas que faltam e vai acalmar, vai ficar sem estresse, sem ansiedade, sem nenhum pânico, porque este produto aqui, de maneira natural, vai tirar. Se você tem problema de insônia, não está conseguindo dormir, pede esse produto. Nós temos ele de 15ml e de 5ml. Pega o de 5ml. Faz um teste na tua vida. Faz um teste no teu sono. Faz um teste no teu estresse. Faz um teste no pico de estresse que está tendo, na arritmia, qualquer coisa. Pede esse produtozinho aqui. Leva para casa. Se você tem um bebê em casa que não está dormindo, de maneira alguma, se ele fica irritadíssimo durante o dia, pede isso aqui. Passa na sola dos pés dele. Passa na coluna dele. Do jeito que eu coloquei aqui, coloca duas gotinhas. Passa na coluna dele. De baixo até o pescoço, para você descer no acalma. Esse produto aqui é fantástico. É maravilhoso. E para eu te provar isso que eu estou te falando, eu vou colocar um videozinho bem pequenininho aqui que vai te mostrar o que é que esse produto faz na vida de um bebê. Na vida da mãe que está passando pela agonia de ver o bebê chorando sem saber o que é que está acontecendo com ele. Ele vai acalmar e vai melhorar todo o dia do bebê. Não, não, não. Não, não. Eu não estou tentando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.